Eu prometi aqui em casa que o senhor joga o futebol depois de terminar a lição. Eu prometi com a mamãe que só saia para jogar bola depois que o meu futebol é todo armado. Promessa é dívida. E na Copa do Mundo, muita gente que eu conheço faz promessa. Só para o Brasil ganhar. Será que o Brasil não ganha a Copa só porque eu não cumpri a promessa? Mas dessa vez eu vou cumprir. Se a seleção brasileira ganhar a Copa, eu prometo fazer sem baixadinha, sem errar. É, todas que eu consegui. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, eu prometo nunca mais lavar a camisa que eu estiver usando no dia. Domina, posição do chute, Nicolás. Se a seleção brasileira ganhar a Copa, eu prometo fazer três gols em todos os jogos. Eu prometo fazer gol de bicicleta em todos os jogos. Eu prometo que nunca mais vou reclamar com o juiz. Foi na bola, seu juiz. Se a seleção for campeão, eu prometo defender todos os penaltis do mundo. Bem, todos que eu conseguir, é claro. Aqui, eu tô aqui. Toca, toca. Se o Brasil ganhar a Copa, eu prometo nunca mais ser faminha. Vou passar a bola pra todo mundo. Torino, toca. Aqui, aqui. Pô, passa a bola. Toca. Você não prometeu que ia parar pra ser faminha? Prometi, mas só depois da Copa. Prometi, mas só depois da Copa. Se a seleção. Uh! A pesada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.